Música Tira, Lucas! Tira! Tira, tira! Vai lá, vai fora! Vai aqui ó, vai para a área, vai na risca, isso aí ó! Não, coloured. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, vestirei! Viva! E aí Jovem! 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 Tppo! Jovem! 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 Aplausos 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 Vamos lá! Vai, que está! Vamos lá! Ponto! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL